Não tem games, de volta! Então, grudada, dessa vez eu venho trazendo pra vocês um questionário oficial lá da Konami, onde é o seguinte, a Konami vai fazer várias perguntas, onde nós fãs vamos responder elas, e até o dia 9 de março é pra responder, onde será mandado oficialmente lá pra Konami todas essas respostas que todos os fãs responderem nesse questionário, e após isso a Konami vai verificar no mundo inteiro as coisas mais pedidas e as coisas que o pessoal mais quer, né, que a gente quer de mudança no PES 2018. Então, vamos responder nesse questionário do PES 2017, onde até o dia 9 de março vocês podem responder, beleza, grudada? Então vamos começar! Vamos ver o que tá escrito em inglês aqui, porque nós não somos de inglês, é só essa parte que é em inglês, eu não me engano, eu não respondi ainda nos questionários. O ID da PSN, correto, não receberá 10.000 GPs. 10.000 GPs serão oferecidos apenas para aqueles que satisfaçam os seguintes dois requisitos, para quem completa a nossa pesquisa e para quem completar o tutorial do PES 2017 My Club até as 11h59 do dia 12 de março de 2017. Ah, então a gente ganha 10.000 GPs por responder esse questionário. Então, já tá valendo, hein, grudada? Então vamos para o questionário, que eu vou deixar o link também aí na descrição, caso vocês queiram responder também depois e ganhar aí os 10.000 GPs, beleza, grudada? Então vamos lá responder esse questionário. É um questionário que eu não vi muita gente divulgando, eu acho que os canais nem divulgaram tanto, na verdade, nem se sabem disso. Então eu espero aí, então eu espero que todos que estejam assistindo esse vídeo compartilhem também para amigos, conhecidos, youtubers, todo mundo, para a Konami realmente ver que a gente acordou aí, que a gente realmente quer mudanças no PES 2018. Qual a sua idade? Ah, eu tenho 22. Eu vou ser 23, mas eu tenho 22 por enquanto. Sexo masculino? Óbvio, rapião. Em qual país você mora? Vou botar Brasil. Brasil, 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 Brasil. Bora no Brasil, próximo. Que tipo de conteúdo relacionado com videogames você assistiu nos últimos meses? Escolha todos os que se aplicam. IGN, TecMundo, TecTudo ou All? Cara, eu acompanho todos, então vou marcar todos. Que tipo de informação foi útil para você decidir comprar ou não comprar o PES 2017? Escolha todos os que se aplicam. Publicações no Facebook ou links de vídeos publicados pela página oficial do PES. Também. Comentários no Facebook de outros games publicados pela página oficial do PES? Não. Publicações no Twitter ou links de vídeos tweetados com o oficial do PES? Sim. Vídeos de gameplay no canal oficial do PES? Também. Eu fiquei bem empolgado. Análises e artigos do site de games como o GN.com? Não. Análises e artigos com revistas impressas sobre games? Não. Análises e artigos do site de futebol e esporte? Não. E-mails? Não. Pacote de jogo? Não. Papagata na nota? Não. Compensão e eventos de games? Não. Informações publicadas pelo PlayStation, informações no Instagram, resultados de busca na internet, opiniões online de outros gamers que não conheço? Não. Conversas com amigos aparentes, anúncios na TV, demo do jogo? Sim. Conteúdo bônus pra venda? Não. Não. Eu não fiquei muito empolgado com isso não. Apesar de não ter ganhado, mas não fiquei não. Notas de avaliações? Também não. Outros. Cara, outros. Sempre fui fã de PES e dou meu voto de confiança todo o ano. É esse aí. Essa aí é minha grande, minha grande motivação a continuar, meu grande, meu grande motivo. Porque eu sempre gostei do PES e é esse que me faz sempre querer comprar ou ganhar, enfim, sempre jogar o PES. Que das seguintes plataformas você usou nos últimos meses para games de futebol, incluindo jogos de console ou celular. Escolha todos que se aplicam. Tablet, iPad, PlayStation 4, PlayStation 3. Acho que eu jogo, né, velho? Ah, eu não vou dizer que eu não joguei no Xbox 360, que eu joguei a demo lá na casa da minha namorada, o Xbox One, no canal do meu amigo aí, o Macebão, no canal, não ele é o videogame dele, mas ele tem um canal no YouTube também, vai estar na descrição aí se vocês quiserem acompanhar lá. Ele não joga futebol, mas o cara é da hora. Então vamos continuar. Quais games você jogou, se houver? PES 26, 17, 17, 16, 15, 14, 13, 14 não. Eles não votaram 2014, mano. Eles não votaram 2014 para não sofrer, tá ligado? Eles não colocaram o PES 2014, porque sabem que foi o jogo menos jogado, acho que toda história, velho. Eu que sou fã do PES, cara, o 2014 eu não joguei, velho. Foi o único que eu não joguei. Joguei FIFA nesse ano. Mas, né, acho que eles vão pegar todas essas informações para ver assim, pô, vamos ver o que o pessoal mais jogou, o que o pessoal mais gostou e vamos elaborar um PES 2018 foda pra caralho. Então, acho que vai ser mais ou menos isso. Assim esperamos, né, gurizada? Qual das seguintes afirmações se aplicam a você? Comprei o PES 2017 da pré-venda, comprei no lançamento, pré-venda que eu ganhei, na verdade. Qual das seguintes afirmações se aplicam a você? Comprou o PES todos os anos, o PES é um game de futebol obrigatório, meus amigos também jogam PES, a capa do jogo me chamou a atenção, não. A capa do jogo estava visível, vi uma propaganda, assisti o vídeo, li avaliações, jogo estava promoção, joguei a versão, daí me gostei. Meus amigos falavam, não, estavam bem informados sobre o jogo, esses recursos, eu queria experimentar um novo jogo de futebol, não. Qual das seguintes informações se aplicam a você? Eu jogo futebol, eu assisto futebol, ah, é um, dois, eu assisto aos jogos de futebol no estádio, eu assisto ao futebol, cara, eu já assisto ao futebol em tudo, velho. Pô, é várias, tá ligado, eu jogo, mas eu assisto ao futebol no estádio. Grêmio, né, mano? De que clube você gosta? Nossa, quantos clubes, não tem o Grêmio aqui, velho. Mas é Chelsea. Chelsea do Manchester City, Barcelona também, se tiver. Barcelona, da Argentina, ninguém, do Grêmio, do Grêmio, do Brasileirão não tem o Grêmio, não gostei, não botaram o Grêmio, mas beleza. O vídeo de TV é programa que responda com suas próprias palavras. O TV de programa você assiste, meu Deus, velho. Mano, eu não sou muito de TV, é, bota a Netflix aqui, rapaz. Não, Netflix não, não, vou botar, eu olho o Premiere FC, eu também assisto, assisto o Premiere FC, né, velho. Que é só futebol, né, Premiere Futebol Clube, então. Para você, quão importantes, o quão importantes são os seguintes recursos do Péssimo 17? Uma variedade de modos offline. Qual são os seguintes recursos? Para você, o quão importantes são os seguintes, tá. Satisfeito? Ah, insatisfatório, cara, eu queria que os modos, não, offline, né, eu queria que o Rumo Estrelato melhorasse, a Master League melhorasse, tá insatisfatório. Uma variedade de jogos online, de modos online, insatisfatório. Queria que tivesse um servidor dedicado, uma conexão melhor, mais variedades aí, para jogar online. O design da interface do menu principal, tá melhor, melhor, não tá ruim, eu gostei, vou ser bem sincero. Os gráficos, modelos de rosto do estado do jogo, melhor, também gostei bastante. Facilidade para aprender a coma do jogo, satisfeito. Os tutorial detalhados, desafios de treinamento, satisfeito. Música do jogo, satisfeito. É satisfeito isso aqui, né, é. A quantidade de licenças, não gostei, mano, pô, tiraram o licenço, tiraram o Bayern de Munique, além do Chelsea, que é o time que eu torço lá na Europa, tiraram ainda o Real Madrid e vários times da Liga Espanhola, pô, mano, deixaram ridículas, pés, questão de licença. A quantidade de estágio no jogo, insatisfatório, mas não, é insatisfatório, cara, poderia ter mais, mais variedades aí. Opa, eu botei errado, velho, é aqui, isso. As atualizações, a lista de jogadores e suas condições, tá melhor as atualizações, tá sendo mais real e mais fiel à realidade. A qualidade de modos da partida online, insatisfatório, cara, eles podiam melhorar esse modo online, que tá foda, cai muito, é muito derrubador. As medidas extrapassas, não gostei, cara, eu vou fazer um vídeo falando ainda da Fast League, que pelo amor de Deus, cara, quantos derrubador naquela bosta, eu tava jogando, tava, tá, velho, tava de tudo bem, tá ligado? Até eu pegar um derrubador, que é os 88 minutos, derruba a partida e faz com que aquela partida não valha. Eu que tenho pouco tempo pra jogar sem ser gravando, velho, eu tava fazendo aquele vídeo ali, aquele gameplay, Pô, mano, é sacanagem, velho, eu me dedamei muito por causa disso, eu vou fazer um vídeo falando sobre a Fast League ainda aqui. Mano, deixa pro vídeo. A disponibilidade de DLC grátis. Pô, velho, insatisfatório, cadê as DLC grátis, mano? Vem pouquíssima e quase nenhuma diferença, velho. Tem que trazer umas DLC melhor, velho, cê é louco. Quão importantes os recursos nas partidas do Petro 17? Aí mostrando em pouca ação de fazer gol, tá melhor. A variedade de comemoração de gol, tá melhor também, tem bastante variedade. As reações realistas do goleiro, nenhum, não tá tão realista, seria melhor se tivesse umas reações dele, focando quando defende um pênalti ali, ou defende de pênalti até tem, mas quando faz um gol, o goleiro fazer uma comemoração com a torcida também, como a gente vê na vida real, isso aí eu acho que deveria melhorar. A variedade de comandos de chute, a resposta deles e suas ações da variação de estilo de chute, isso eu gostei, é satisfatório. O chute eu gosto bastante e esse ano não ficou tão apelativo. A variedade de comandos de passe e resposta, esse ano também é satisfatório. O comando de dribles e a resposta deles, as suas ações, insatisfatório. Cara, eu acho que tá meio robótico a questão dos dribles, eu acho que isso aí tem que melhorar ainda. A variedade de comandos de finta, isso aí é a mesma coisa, as variações tem que melhorar, velho. A variedade de comandos de defesa, nenhum, nenhum. O comando de bola parada, começou a ir divertidos, gostei, cara, tá melhor que o do FIFA, já preferi ele do que o do FIFA. Movimento, seus companheiros e o time do ataque e na defesa, tá melhor, tá melhor, estão mais inteligentes. A variedade de formação táticas, melhor também. A diferença de habilidade e atributos entre jogadores e impacto delas no jogo. A diferença de habilidades e atributos entre jogadores e impacto delas no jogo. Tá melhor também, cara, eles estão mais fiel aí a cada jogador, gostei também. A representação de desarmes e divididas duras entre os jogadores, duras entre os jogadores, tá melhor também. As fotos marcadas também tá satisfatório, gostei. Não tá apelão que nem em 2015 que era tudo era falta, nem em 2016 que tudo era, nada era falta. Então esse aí também tem bem equilibrado. Realismo do bom movimento e de confortamento da bola, tá melhor também. Autenticidade dos jogadores, dos rostos dos jogadores, melhor também. A atmosfera dos estádios, as reações da torcida, tá melhor. A representação dos horários e climas, tá melhor. Energia e precisão de narração, tá horrível, cara. O que foi essa narração do Milton Leite, velho? Pelo amor de Deus, vai ter sido uma narração foda. E tem vezes que, mano, o cara faz gol. O cara tá fazendo no segundo gol, ele tá fazendo no primeiro gol ainda, velho. Ele tá falando, ou às vezes já começou a partida, três minutos de jogo, ele tá falando que vai rolar a bola ainda, velho. Tá bem zoado. A sensação de menos velocidade de uma partida tá melhor, de âmbito de opções de câmera também. Nível de emoção de partidas contra o computador melhorou também. O que frequência você joga o modo MyClub e pede o 27? Frequentemente, frequentemente, cara. É o live, né? Não é o Jesus do Cristo, isso aqui tem quantas perguntas? Qual é o importante seu recurso do MyClub? Design, interface, interface, por menos, principal, melhor. Ajuda e explicações, tá melhor. Funções e comandos, fácil de entender em cada tela, sim. Eventos de tempo limitado, como empresários especiais, também. Tá bom esse remato toda a semana. Eventos e competições, não gostei, poderia ter mais coisas. Leilões, também não gostei, poderia ser de diferente estilo. Ultimate Team, poderia escolher o jogador, aí dá um lance grande. Mas conseguir o jogador, não ficar com bola, os empresários e tal. Conquistas e objetivos, tá melhor. Partidas online, não gostei. Vai melhorar esse servidor, Konami, pelo amor de Deus. Recursos de desenvolvimento do time, como espírito de equipe e evolução do jogador. Tá melhor também, dá pra evoluir, tranquilo. Suporte ao usuário, não gostei. Porque a Konami tá cagando pra gente. É isso aí, Konami. Escuta os teus fãs, rapaz. Rapaz, não, né? Chefia. Com base na sua experiência, responda as perguntas a seguir com suas próprias palavras. O que você mais gosta no modo by club? O que poderia ser feito para melhorar o modo by club? Ter leilão de jogadores e não apenas de empresários. Poderia ser parecido com o modo Ultimate Team. Ou então voltar a Master League Online, que todo mundo tanto deseja. E é isso aí, gurizada. Meu Deus, velho. Master League Online era foda demais. Quantas temporadas você jogou na modo Master League? Não joga o Master League, mano. Eu não gostei dessa Master League. Escolha os seguintes motivos para não jogar o modo Master League. Não conheço bem o modo my club, mas Master League, rapaz. Tutorial do modo não é fácil de entender. Não vejo nenhuma melhoria comparada com seu interior. Isso aí é bom. Há poucos eventos. A fluidez da atmosfera do modo. Eu não sou muito realística. Eu jogo outros modos. É isso aqui. Com base na sua experiência, responda as perguntas a seguir com suas próprias palavras. O que você mais gosta no modo Master League? O que poderia ser feito para melhorar o máximo Master League? Gosto de ter... Gosto... Pois tem a questão de temporadas... Temporadas... Evoluir jogadores... Gosto de ter muitos anos sem uma equipe, ganhando títulos e tudo mais. O que poderia melhorar? Poderia ter... Mundial, libertadores, rebaixamentos e categoria de base mais bem elaborada. E cutscenes mais empolgantes. Isso é o que eu desejo. E eu acho que muita gente também. Quanto você recomendaria a PES 2017 para amigos e parentes? Cara, eu recomendaria. Muito. Recomendaria muito, na real. Porque eu sou muito fã do PES. Eu acho que ele melhorou bastante em 2017. Mas ainda tem mais coisas para melhorar. Isso eu tenho certeza. Você jogou a versão demo? Sim. Quando você jogou a versão demo? Quando você jogou? Antes do lançamento. Antes do lançamento. Bem antes. Quão satisfeito ou decepcionado você ficou com a versão... Opa, eu cheguei. É, depois eu não joguei não. Quão satisfeito ou decepcionado você ficou com a versão da demo? Cara, eu achei... Melhor. Eu achei bem melhor do que os antigos. Claro, eu fiquei super satisfeito. Porque a demo não dá para ser satisfeito, tá ligado? Porque não tinha narração. E a narração a gente viu que... Velho, cagou demais, tá ligado? Mas a jogabilidade estava boa. Poderia ser melhor. Poderia ter a questão aí do... A jogabilidade poderia também ser mais fluida aí para os dribles ter melhorado alguma coisa a mais. Ter dribles novos, mas não teve nada. O processo de jogar a demo do PES 2017 aumentou ou diminuiu a possibilidade de você... comprar no jogo. A possibilidade de comprar no jogo aumentou muito, com certeza. Quais as palavras abaixo descrevem o PES 2017? Escolha até cinco que combine com a sua opinião. Divertido... Divertido... Só dá para escolher um... Partidas empolgantes. Vários modos. Licenças de clubes e seleções. Disponibilidade e vários dispositivos. Eu acho que isso aí não, porque isso aí já dá de bom. Já tem até no celular, né, mano? Quais as quais as palavras melhor descreve opinião sobre a capa? Interessante. Adorei. Confusa, triste, chato. Empolgante. Interessante, cara. Nada demais. O quão interessado você está em competições de esportes? Interessado. Eu não estou muito interessado, porque sou mais youtuber. Mas eu estou interessado também. Eu gosto de analisar, gosto de ver. Tanto é que eu gostei de ver a final aí do Giferno, que é o prato brasileiro do ano passado. E espero ver ele de novo esse ano e jogar contra ele novamente. Ter um resultado pelo menos melhor, né, ou menos pior. Qual das seguintes afirmações se aplica a você? Assista a eventos online com frequência. Já participei. Não. Queria que eventos de esportes do PES 2017 sejam realizados com maior frequência. Sim. Qual das seguintes afirmações se aplica a você? Quero participar se for interessante. Quero participar se for oferecendo prêmio. Quero participar se puder me tornar famoso. Famosão, né, velho? Pô. Quero participar se o nível de competição for igual ao meu. Isso aí. Qual dos seguintes modos você quer ver no próximo PES? Exibit ou amistoso fora e dentro. Fora e casa, né? Partida de espectador. Pessoal, assiste a partida. Partida aleatória. Interessante isso aqui. Que daí escolhe os times na aleatoriedade. Comunidade online, comunidade offline. Com certeza, velho. Romão Estrelato. Compartilhando replay. Qual op? Devia ser da hora, mano. Pô, fazer um qual op online? Já pensou, velho. Fazer um time online. Tipo, o que a gente podia fazer lá no... A gente jogou com os outros youtubers. De jogar num time. Só que, tipo, a gente jogou no Real Madrid e poderia usar o cara do Romão Estrelato. Mas seria legal ter um time. Tipo, um Pro Clubs. Regular Divisão. Update baseado no Rank. Não vejo tão. Lobchat. Lobchat, cara. Seria bom. Se for um chat online, do caso de voz. Seria interessante. Sem precisar adicionar pessoa. Adicionar numa parte pra conseguir falar. Seria que nem o FIFA. Conseguir falar com as pessoas só jogando. Grupo online. Função, sim. Partida cooperativa, sim. Dois versus dois. Não tem ainda. Pô, eu quero, velho. Master Liga. Demo. Secretários. É isso aí. Internet, eu não tirei de mod. Pô, velho. Isso aqui era legal pra caramba, velho. Desafios. Pô, muito bom. Seria do Pass 6. Online Coop também. Online Match Room. Suporto. Quatro versus quatro comunidades. Aí sim, velho. Qual dos seguintes modos de treino você quer no próximo Pass? Situação treino. Isso aí era... Lembra isso aí do... Do Internet Super Star Soccer. Que tem a situação de lance. Por exemplo, tá no lateral. Tá dois a um. Você tem que ir lá fazer dois gols. Algum negócio assim. Tem que fazer em tantos toques, velho. Vai ser bem da hora. Treino de licença você já tem, na real. Desafio treino. Mais ou menos isso. Free training. Isso aí já tem, cara. Mas também quero. Que é o treino livre. Pode seguir sistema de controle você quer ver no próximo Pass. Dividir em kits. Move combo. Velho, não sei. Domínio perfeito. Manual Pass. Domínio perfeito seria legal, velho. Quando domina, vem da bola aérea, fazer a dominação. Porque às vezes eles deixam a bola fugir, né, velho. Gameplay. Pé dos mil e onze. Estratégia e plano. Não, não. Tô ligado. Fate, move, combo. Não sei o que é isso, velho. Gameplay. Ataque e defesa. Jogadores à área. Botar esse aqui também. Step over, pressionando a L1. Acho que ele segurar a bola e... Segurar a bola e levar. Segurando a L1. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Quais as seguintes opções de edição você quer ver no próximo Pass? Estádio Edit. Deus do Livre, mano. Chuteira não vejo grande. Não preciso, cara. Eu acho que não é muito bom. Editar a face com foto. Mano, quando tiver isso aqui vai ser foda, velho. Editar a face com foto. Tu vai fazer tanto como uma estrelata, tipo FIFA. Botar o teu rosto ali e, ó. Fazer a sua face. Do jeito que tu quiser. Uniforme também. O cabelo também. Mais variedade. É isso aí. A gente está cabendo, né? A criança está cabendo. Quais as seguintes opções de edição você quer ver no Pass? O e-shop, velho. Era foda isso aqui. Tipo, o e-shop, o pass-shop e o extra content, mano. Quando tinha aqueles negócios que, mano. Tu podia pegar umas bolas todas personalizadas. Comprar a bola personalizada. Podia botar aqueles rastros de... No replay. Os rastros de arco-íris. Ou tu jogar em cima de uns avestruz. O negócio era louco, velho. Essa pergunta é sobre o time de futebol parceiros da Conói. Barcelona, Borussia e Liverpool. Você vê que esses três fazem parte? Fazem parceria com a Pé? Sim. Quão satisfeito você ficou com os seguintes elementos do jogo que usam os três times? Satisfeito. 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 Gostei bastante da parceria. Você acha que as parcerias aumentaram ou diminuíram a possibilidade de você comprar o jogo? Não sei. Não me interferiu em nada. Exceto as respostas acima. Se você tem outras opiniões sobre como melhorar a franquia Pé, compartilhe-as conosco usando suas próprias palavras. Online e D. Responda com suas próprias palavras. Mano. O que o Rei já respondia era aquilo ali. Aquilo ali que precisamos mudar, na verdade. Digite só a ID. Pra ganhar meus 10 mil GP, né, velho? Agradecemos por responder todas as perguntas. Vamos analisar suas opiniões e faremos o possível para melhorar nossos produtos e serviços. Mano. Então é isso aí, gurizada. Então esperamos que agora a Konami faça alguma coisa para melhorar o PES 2018. Então vai estar o link na descrição para quem quiser aí responder também, para dar uma fortalecida. Beleza, gurizada? Vamos então para os salves pessoal do Facebook. Começando então, salves para todos vocês. Luiz Carlos, Pedro Alberto, Elia do Cruz, Diego Pacheco, João Vítor, Marcelo Binteg, Curahuda, Carlos Deras, Vitória Ferreira, Francisco Lopes, Ligua Alves, Marina, Silveira dos Santos, Bruno Duarte, Catrial Vargas, Alain Albuquerque, Luiz de Lima, Wellington Marques, Ítalo Gustavo, José Veiga, Jonathan, Ramon, Diego, Matheus Antônio, Ariel, Cittadin, Manuel, Wagner, Abraão, Naldinho de Souza, Giovanni Araújo, João Vítor Durante, Ricardo Lucas, Patrícia Germano, Maurício Alves, Victor Souza, Clebson Cabinho, Jair Sol Silva, Fator Baruf, Leonardo Menchal, Ria Matheus, Ruiz, Rodrigues, Tiago Cardoso, Caio Paim, Jorge Alberto, Matheus Douglas, João Vítor HP, Jorce Mar Ferreira, Patrick Costa, Leonardo Silva, Luiz Henrique, Eduardo Marques, Luiz Eduardo Marques, Rafael Zerboni, Lucas Silva, Lucas Pereira, Carine Zangali, Marcelo Oliveira, Snorna X, Roto, Pedro Henrique, Leo Alencastro, Eric Silva, Wesley Andrade, de Moraes, Henry Viegas, Lucas Emanuel, Ronimero, Lese Maciel, Natan Batista, Rafael Uluan, Vitor Rocha, Paulinho Santos, Matheus Henrique, Matheus Anelas, Felipe Pimentel, Giovanni Costa, Robson Fogaça, Diego Kuman, Thiago Silva, Danilo Santos, José Leandro Cabraia, Gabriel Silveira, Felipe Pinheiro, Cristian Marcos, Felipe Falcon, Lucas Soares, Natan Ramos, Albert Fortes, Gabriele Fraga, Gabriel Oliveira, Jânio Souza, Leonardo Mendonça, Marcos Eduardo Richetti, Eduardo Chames, Silvio Luiz, José Guilherme, Dias Silva, Rafael Mendoza, Flávio Santos, Adriano Correia, Guenrique, Raul Ramos, Rafael Quintino, Lucas Altman Voz, Wesley, Davi Reimer, Matheus Patrício, Carolina Sperb, Vinicius Andrade, Jaco Fernandes, Marcelo Lima, Gustavo Oliveira, Roger Rodrigues, Marcelo Machado, Mauro Junior, Rodrigo Andrade, Bruno Blanc, Richard Mello, Rodrigo Mavi, Itaú, Felipe, Thalisson Rodrigues, Camila Campos, Matheus Henrique, Felipe Pospio, Samuel Machado, David RD, Evandro Nunes, Pedro Silva, Cassiano Rope, Marcelo Odemar Machado, Matheus Garcia, Davi, Alves Lopes, William Conceição Manendonça, Otávio Nunes, Luiz Feltes, William Steglitz, Thierry Guindani, João Henrique, Strasburger, Romário Ronaldo, Diego Cordeiro, Antônio Turella, Marcos Vinícius, E é isso aí, gurizada, salve pra todo mundo, lembrando vocês pra se inscrever no canal, se vocês não conheci o canal ainda, deixar aquele gostei, tem meu canal secundário também aí na descrição, que é o de vlog, desafios, pegadinhas, paródias e etc, e também aí tem o link do questionário, compartilha aí esse vídeo pra todo mundo, pro pessoal de pés aí, responder e melhorar cada vez mais a franquia. Beleza, gurizada, é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, lembrando que eu vou começar o Rumo ao Estrelato, conto com o compartilhamento de vocês, o like e os comentários, um forte abraço e falou! E galera, jogos digitais, é com a Game On Digital Store, lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá, o WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição, entre em contato, o nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo, É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo NoTag Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos, tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.